Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia para você, Bel Pessy. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Bel, como fazer o melhor uso da crítica que a gente recebe no nosso negócio, no nosso programa, no nosso cotidiano? Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? É claro que você tem que sempre entender de onde está vindo a crítica, qual que é o contexto por trás. Mas teve algo que eu aprendi que me faz aceitar praticamente toda a crítica, que é o seguinte. Você, quando você está trabalhando e você sabe o efeito que você está causando, você está próximo de depoimentos positivos, você está próximo de coisas maravilhosas, de colaboradores felizes, você vê aquilo. Quanto mais distantes as pessoas estão, às vezes, elas não veem nada daquilo. Menos contexto elas têm sobre o que você está fazendo. Menos contexto elas têm, exato. Agora, vamos supor que veio uma certa crítica. E não uma crítica maldosa, uma crítica que, se você ler, faz sentido. A pessoa poderia, no mundo dela, estar vendo daquela maneira. Uma crítica que vem com uma lógica. Que vem com uma lógica do ponto de vista da pessoa que está mais distante. Você até sabe que não é real, você está muito mais por perto. Mas, do ponto de vista dela, ok. O que eu aprendi? Que percepções são coisas que valem ser aprofundadas. Porque, se você está fazendo um trabalho incrível, incrível, e você vê aquilo, mas a percepção de alguns está diferente, infelizmente, aquilo que existe para você, talvez não existe para os outros. É mais ou menos assim. Aquilo que existe e não é percebido, talvez não exista. Né? Então, eu tenho que prestar atenção nestas críticas, porque, muitas vezes, elas podem estar trazendo alguma informação que eu não esteja enxergando no meu cotidiano. Que eu posso usar para deixar mais claro o que existe. Então, se algo existe de verdade, mas não há uma percepção sobre isso, talvez você esteja fazendo um mau trabalho em fazer o contexto se propagar. Existe só para certas pessoas. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito grande em qualquer crítica. Olhar para aquilo falando, pera lá, o que está sendo percebido é aquilo. Na cabeça daquela pessoa, aquilo existe. Não é a realidade. Então, talvez, esteja errada a maneira como eu estou propagando a minha realidade. Não está chegando na pessoa. Então, eu acho que isso é bem interessante. É um exercício bem relevante para qualquer pessoa. E isso, muitas vezes, está conectado à questão da comunicação, de como eu levo as pessoas àquilo que eu estou fazendo. Se elas não percebem o que eu estou fazendo, alguma coisa vai ter que ser mudada por melhor que eu faça ou por mais resultados que eu esteja alcançando. E se existe uma percepção, mesmo errada, talvez aquilo existe, porque é uma percepção. Ok, muito obrigado. E você? O que você tem a nos dizer? Pode mandar elogio também, não tem problema. cadernidabel.com.br é o nosso e-mail. Até mais, Bel. Até mais, Milton. Então... Atenção Atenção Atenção